Guilhermão lotado para a abertura de mais uma edição da Feira de Profissões da Unesp. Teve hino nacional, algumas palavras dos organizadores e logo os mais de 700 estudantes do ensino médio da rede pública e privada de Bauru tiveram contato com os cursos oferecidos pela universidade. As visitas guiadas são a novidade na feira deste ano. Durante todo o dia, grupos de alunos conheceram laboratórios e vivenciaram a sensação de ser universitários por um dia. Estudante do Terceiro Colegial da Escola Luiz Castanho, a Maria Eduarda sabe bem como é difícil decidir o futuro profissional nessa idade. Ela estava dividida entre artes visuais ou design, mas quando entrou em um estúdio de TV... Me senti muito em casa, eu gostei de tudo, de iluminação, câmeras, eu fiquei muito bonita na TV, sério. E é isso, isso aqui é incrível. É o jornalismo. Exato. O objetivo da feira promovida pela Unesp é aproximar os estudantes do ensino médio da realidade universitária e ajudar a responder uma pergunta que tanto atormentam os jovens. Qual o caminho profissional seguir? Essa decisão nunca foi simples. Há muito tempo que ela é uma decisão importante para ser tomada. No entanto, com esse contexto que a gente vive, na complexidade já desse século XXI, em que você não tem necessariamente carreiras muito rígidas, muito duras, muito marcadas, você tem várias possibilidades, isso de algum modo meio que potencializa essa ansiedade. Portanto, a gente percebe que, sem dúvida nenhuma, conversar com um interlocutor, que tem mais ou menos uma faixa de idade, faixa etária, e que tem esse processo todo muito recente na sua memória, é fundamental para que essa escolha seja pelo menos mais solidária e menos solitária, como parece ser para qualquer adolescente que esteja naquela antivéspera do vestibular, no terceirão, terceiro ano e por aí vai. Márcia e alunos, que atuam como professores nos cursos pré-vestibulares da Unesp, são os protagonistas que dão vida ao evento. E todos reconhecem a importância desse tipo de feira. A importância é de, primeiro, abrir a nossa universidade para quem vai vir ainda, né? E mostrar um pouquinho antes, para não errar tanto. Pode até, durante o curso, querer mudar tudo, mas tirar algumas dúvidas antes é essencial. E mostrar que é possível, que aqui também é parte do futuro deles. Standes com todos os cursos oferecidos pela Unesp em Bauru foram montados. Em cada um, os visitantes tiraram dúvidas e conheceram detalhes sobre a vida acadêmica e a atuação no mercado profissional. O pessoal está perguntando mais sobre a área de trabalho do engenheiro de produção, uma das maiores dúvidas sobre a duração do curso e o período, que é um diferencial do nosso curso, né? A única engenharia aqui na Unesp que é noturna, então possibilita a atuação no mercado de trabalho desde o começo do curso, né? É bem bacana. E sobre as matérias que a gente tem. Para Juliana, esse bate-papo é uma oportunidade direta que ajuda futuros calouros a não ter surpresas desagradáveis na vida universitária. Eu, quando estava no ensino médio, não tive essa oportunidade de conversar com alunos do curso. Eu vim meio que perdido, eu vim de São Paulo para cá e falei, ah, eu gostei da grade curricular, do que faz mais ou menos, vou lá tentar. E assim, foi sorte, né? Tem gente que acaba fazendo esse mesmo processo e não gostando, desistindo do curso. Conversar com alunos e estar na universidade onde quer estudar deu ainda mais segurança para a Tamires decidir a área em que pretende atuar. Eu tenho a ideia de fazer engenharia mecânica. Eu já faço técnico de manutenção automotiva, então eu me interessei por essa área e eu quero fazer aqui na Unesp. E hoje você conheceu, você teve contato um pouquinho lá com o estande de engenharia? Eu tive, eu falei com algumas pessoas, estudantes que fazem e vi alguns projetos que eles fazem também e eu achei muito interessante. Quem não conseguiu participar da feira hoje, uma boa notícia. A programação segue amanhã com palestras voltadas a 30 carreiras profissionais. Os alunos podem conversar com o profissional já da área, que já está trabalhando há algum tempo, junto com o aluno que está na graduação. Então vai saber como é o curso e também como é depois do curso e aí um tempinho para tirar dúvidas e perguntar mesmo se é aquilo ou não. Não importa o que é o curso e aí? O curso e aí um tempinho para que você venha.